O aberto é Bezerrinho Caralho louco Que lentinho gostoso louco gamer Caralho Caralho geladaço mano Que lentinho gostoso Que lentinho gostoso louco gamer Caralho tá muito gelado mano Tá tirando mano Meu Deus Que lambança Salve especial aí pra tu mano Ô bagulho geladão mano Ô tá louco velho Tá maluco cara Tá maluco cara Nossa tava muito gelado leite viado Cê tá louco Tchau 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 Tchau